A parte é, queremos saber a sua meta. Deixa eu conversar com o Murilo. Murilo já está por aqui, porque é o seguinte, faltam menos de 15 dias para o início das aulas na rede pública aqui em Cascavel, mas muitas escolas e semês estão passando por obras. Murilo está por aqui para falar com a gente, porque os estudantes, queremos saber, vão ter lugar, local, adequado para estudar, para iniciar o ano letivo 2024, Murilo? Música É o que nós queremos saber e vamos contar para o pessoal de casa a partir de agora, porque algumas instituições, semês, escolas, estão passando por reformas, algumas mais de reparos, outras de ampliação. Nós estamos aqui no bairro Interlagos, na escola Francisco Vaz de Lima. Aqui a reforma é intensa, mais de 6 milhões de reais de investimento e claro que fica a dúvida em relação ao retorno desse ano letivo. Se os alunos vão poder encontrar a escola já em condições ou não. Aqui eu já adianto que não, aqui vai até outubro, segundo a Secretaria de Educação, existe um planejamento de fazer aquele movimento improvisado ali dos alunos em outros locais. Até mesmo nas próprias instituições, nas escolas ou em locais próximos, como escolas próximas também tem todo aquele pessoal que ajuda no salão comunitário, tudo meio improvisado. Aqui no Interlagos, por exemplo, Valdinei, por conta das obras até vai ter até atraso do retorno das aulas em duas semanas. A gente preparou uma reportagem completa para explicar como que vai funcionar aqui no Interlagos e também as outras instituições que estão passando por reformas e também as escolas e semeias que estão sendo construídas e que devem ser entregues agora nesse ano de 2024. Vamos acompanhar. A placa já indica que tem obra à vista. E das grandes. A escola municipal Francisco Vaz de Lima é a maior de Cascavel e passa por uma grande reforma. O intenso trabalho na região do bairro Interlagos começou em novembro e até agora, 10% do serviço previsto foi realizado. Está numa fase inicial da obra. A obra prevê toda a reforma do complexo escolar, todas as edificações passarão por intervenção. Toda a parte externa, com a parte de implantação de esgoto, águas pluviais, instalação hidrossanitária, para que a gente possa readequar o PAT, para que as crianças possam retornar e utilizar pelo menos uma parte do complexo de edificações. Está tudo bem no começo e o investimento é alto. 6 milhões e 200 mil reais. A previsão é que a obra seja finalizada em outubro. Mais de mil alunos estudam aqui na escola Francisco Vaz de Lima. O retorno do ano letivo está marcado para o dia 5 de fevereiro na rede municipal de ensino. Mas aqui será diferente por conta das obras. Essa retomada foi adiada para o dia 19, ou seja, em duas semanas. A decisão foi tomada durante visita técnica. A comunidade escolar já será comunicada, já estamos de antemão fazendo o comunicado à imprensa, já nessa vistoria de obras, já para que os pais se organizem nesse sentido. Parte dos alunos deve continuar tendo aulas no local, em blocos de salas que ainda não foram reparados. O restante deve ser remanejado para locais próximos. Nós temos ali a questão de salão comunitário, a própria escola Nossa Senhora da Salete, também a excedência de alguns espaços, daí é um processo improvisado. A notícia pegou muita gente de surpresa. Agora eu vou ter que cuidar dos netos, né? É o caso das escolas Aloysio Anman, do Cancele, professora Maria dos Prazeres Neres, no Jardim União, e a construção do CEMEI Maria Luíza, que foi retomada. Além também da construção de três novas instituições, o CEMEI do Siena, do Gralho Azul, e a Escola Municipal da Transparência 2, também no Interlagos. Para os pais e responsáveis, o pedido é pela compreensão de um processo. É um anseio que se tem de ver a escola reformada, revitalizada, ampliada. Então é um esforço coletivo que envolve todos. Saudade já da escola, vai ficar mais uma semana, né? Duas semanas a mais. Uma semana, né? É, mas faz parte, né? Pelo menos é para o melhor, né? Criançada já está contando os dias, né, Valdinei? Alguns, né? Alguns gostam de aproveitar as férias mesmo. Mas aqui no Francisco Vaz de Lima, que é a maior escola de Cascavel, né? A escola municipal, o pessoal vai ter que ter um pouco mais de paciência. Os pais, mães, as pessoas responsáveis por essas crianças vão ter que se organizar aí, porque terão duas semanas a mais para o retorno das aulas. Está tudo bem aí no começo das obras, só 10% aqui foi realizado, foi feito. Ainda tem muito chão pela frente, literalmente, até porque eles estão nessa parte aqui do pátio, de troca ali do esgoto, das tubulações, enfim, vai demorar um pouquinho. E aí vai ter que ter aquela paciência, aquele jogo de cintura mesmo com as escolas improvisadas, até tudo ficar em ordem novamente, a gente vai cobrando, né? Acompanhando todos esses prazos, todas essas obras importantes que vão impactar aí nos alunos. São mais de 31 mil alunos matriculados aqui em Cascavel para esse ano letivo de 2024. A gente segue vendo bem de pertinho como vai desenvolver todos esses trabalhos, Valdinei. Ô Murilo, uma última pergunta agora, horário de almoço. Geralmente as equipes param, né? Entre meio-dia e uma hora. A gente tinha trabalho hoje, nós vimos o pessoal trabalhando aí nessa escola específica, Murilo? Sim, sim, Valdinei. A gente produziu essa reportagem agora de manhã, inclusive a visita técnica do engenheiro da Secretaria de Educação, junto com a própria Márcia Baldini, secretária de Educação. Foi agora, né? Pela manhã, por volta das 9 horas da manhã, tinha a gente trabalhando. A gente tá vendo o pessoalzinho ali no horário do almoço, descansando, mas tem gente trabalhando sim. Claro que vai depender também do tempo essa semana para os trabalhos darem sequência, mas as equipes estão na ativa por aqui. Perfeito. Obrigado, Murilo. Vamos acompanhar aí.